Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Será que é fundamental a presença de anticorpos para a minha proteção contra o Covid-19? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo, principalmente aqueles que já tiveram infecção pelo Covid e os anticorpos não foram presentes logo após, ou se foram presentes após a infecção, depois ficaram indetectáveis no sangue, ou para aquelas pessoas que também receberam a vacina e não tiveram anticorpos logo após a vacinação, ou mesmo, caso tiveram, após ficou indetectável. Então, para responder essa pergunta, é importante que compreendam o que é o mecanismo básico da imunologia, que é o conceito de imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela imunidade que a gente já nasce com ela, não depende de aprendizado, não depende de agentes externos para nós sermos melhorados essa imunidade. Basicamente, essa imunidade é a imunidade das crianças, a imunidade que a defesa que as crianças, os recém-nados, têm em relação a agentes externos. Normalmente, esse tipo de defesa é realizado através de células fagocitárias. Aí podemos citar os monossos, os neutrófilos, os macrófagos, e através de substâncias liberadas chamadas interferon, que são liberados na nossa pele, na nossa mucosa, combate a multiplicação do agente agressor. A imunidade adquirida, como o nome mesmo diz, é uma imunidade que a gente vai adquirindo, a gente vai se sofisticando na medida do tempo. Então, basicamente, quando a gente tem contato com patógenos, nosso organismo tem que criar, muitas vezes, uma defesa mais eficiente. Então, ela vai se sofisticando, ela vai se aprimorando, quando em contato com aquele agente agressor, ela vai responder de uma maneira eficiente. Basicamente, a nossa imunidade adquirida pode ser dividida em dois tipos de resposta. Uma, a imunidade humoral, onde nossos linfócitos B, eles se diferenciam e formam, produzem anticorpos, que aí nós temos os famosos anticorpos GG, GM, IGA, IGD, IGE, e também através da imunidade celular, que são os linfócitos T, essas células adquirem uma memória, quando esse agente agressor entra em contato com o nosso organismo, essas células, que chamam de células matadoras, de alguma maneira defendem nossa célula contra a multiplicação desse agente dentro do nosso organismo. Então, para resumir, nós temos dois tipos de memória. Uma inata, que a gente já nasce com ela, não é específica. Outra, que é adquirida, que a gente desenvolve com o tempo, ela é específica. Dessa, da adquirida, ela pode ter uma resposta através da produção de anticorpos e ou através da memória das nossas células contra o agente agressor. Agora que você já tem o conhecimento básico da imunologia, eu vou explicar o porquê não é necessário estar com a presença de anticorpos detectáveis no nosso sangue para ter a proteção contra o COVID-19. A primeira questão é a questão dos exames. Muitas vezes, o método de dosagem desses anticorpos não é um método tão sensível. Eu me recordo muito bem, no início da pandemia, nós pedíamos a dosagem de UGMGG e muita gente dava negativo, mesmo após duas, três semanas de infecção. Mas quando depois começou a ser mais disponível a dosagem dos anticorpos totais, aqueles que mostravam negativo, mostravam positivo. Isso significa, não é que a pessoa não desenvolveu anticorpos, significa que o método não foi o sensível o bastante para detectar os anticorpos no sangue. Então, muitas vezes, essa dosagem dos anticorpos, dependendo do método, pode ser que os anticorpos estejam presentes, mas o exame não foi sensível o bastante. O segundo aspecto é em relação à importância dos linfócitos T na defesa do nosso organismo contra o COVID-19. Cada vez mais tem demonstrado que essas células da imunidade adquirida, elas são fundamentais para combater a infecção do COVID. Então, basicamente, esse tipo de memória das linfócitos T não são dosados comercialmente, são mais em centros de pesquisa. Normalmente se dosam os anticorpos, as imunoglobulinas, e os linfócitos T cada vez mais têm demonstrado a sua importância no combate à infecção pelo COVID. Então, os seus linfócitos T podem estar altos, eles podem estar com uma memória eficiente, e, mesmo assim, os anticorpos estarem baixos, e o seu organismo conseguir combater essa infecção pelo COVID. Nesse terceiro aspecto, é mais para as pessoas que adquiriram naturalmente o COVID, basicamente, estudos apontam 10 a 20% da população tem uma resposta inata, muito eficiente contra o COVID. Então, mesmo que a pessoa tenha contato com o COVID, o interferon, aquelas células fagocitárias, destroem o antígeno, o vírus, antes mesmo de precisar fabricar anticorpos de uma maneira detectável no sangue para combater o COVID-19, o agente agressor. É aquela pessoa, basicamente, que muitas vezes a gente tem aquelas informações, olha, todo mundo no meu escritório, todo mundo no hospital, todo mundo na minha família pegou, menos eu, né? Ou seja, aquela pessoa tem uma proteção, provavelmente uma proteção inata, muito eficiente, não precisou produzir anticorpos de maneira significativa, porque o vírus já foi combatido na mucosa, na pele, antes mesmo de precisar se multiplicar no nosso sangue. Quarto aspecto em relação à nossa memória da resposta humoral adquirida. Você não precisa ter constantemente anticorpos altos para combater uma infecção viral. O que é importante é você ter a memória de que quando esse agente agressor entrar em contato com o nosso organismo, o nosso organismo tenha a capacidade e a velocidade de produzir anticorpos de uma maneira rápida e eficiente, a tempo hábil. Então, isso é muito importante, porque você vacinou ou teve o COVID-19, seus anticorpos não são detectáveis, então você pode imaginar que você não tem a proteção. Não, o importante é você ter a memória para a produção deles quando necessário. O quinto aspecto em relação a evidências clínicas, de que não é necessário você estar presente com anticorpos para ter proteção contra o COVID. Primeiro, eu gostaria de falar, explicar que as vacinas envolvidas, elas não foram, não foi critério de relacionar presença de anticorpos e proteção contra o COVID. Basicamente, sim, a presença de anticorpos foram necessários para detectar se você teve uma eficiência biológica no organismo durante os estudos da vacina, os ensaios clínicos. Mas a proteção contra a gravidade da infecção para o COVID-19, a ausência de doença, os critérios de respostas, não foram relacionados individualmente de que não, você teve anticorpos, você vai ter proteção. Você não tem, você não tem proteção. E nenhum momento nesses ensaios clínicos foi relacionado a isso. Individualmente, você ter ou não anticorpos de defesa não está relacionado à falta de proteção em relação à infecção do COVID-19. Bom, quem não lembra a mídia divulgando que as pessoas que tiveram infecção pelo COVID-19 de maneira natural não estariam protegidos contra uma reinfecção porque os anticorpos decaem com o tempo? Quem de vocês não escutou isso em algum momento? Não é verdade? Mas as evidências já vêm demonstrando há um tempo que é justamente o contrário. Não entendo o motivo desse tipo de informação superficial, gerou um pânico na população, uma histeria. E, por exemplo, vou mencionar aqui um trabalho publicado agora dia 27 de abril, publicado por uma revista de muito prestígio na meia da medicina que se chama Lancet, onde, no Catar, onde eles têm um controle de saúde muito rigoroso, 43.044 pessoas que tiveram a infecção por COVID-19 foram acompanhadas durante sete meses, que foi quando finalizou o estudo. E nesse período, foi demonstrado que desses 43.044 pessoas, 129 pessoas tiveram uma reinfecção. Quando você traz isso para valores numéricos de taxa, foi evidenciado uma taxa de proteção em relação a você ter tido a infecção natural pelo COVID-19 de 95%. Sendo que, desses 95%, desculpa, desses 129 casos de reinfecção de 43.044 pessoas, nenhuma pessoa morreu. Você teve um caso grave, mas não faleceu, e dois casos moderados. Então, veja que a evidência clínica demonstra que você, de algum momento, ter tido contato, combatido o vírus, a infecção pelo COVID, você tem uma proteção significativa comparado às melhores vacinas. E nesse estudo, inclusive, demonstrou que não houve decréscimo na medida dos meses da taxa de resposta, de defesa do organismo. Demonstrando, novamente, que não são necessários anticorpos altos permanentemente para que nosso organismo combata a infecção pelo COVID-19. Bom, para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão. Já que quem teve a infecção pelo COVID-19 tem uma proteção significativa de uma reinfecção ou de ter uma complicação grave pelo COVID, pelo menos no momento atual que estamos vivendo, será que ter priorizado as pessoas que não tiveram a infecção, que não tem proteção, a vacinação, não seria uma medida mais humana, mais inteligente? Deixa seu comentário aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Obrigado.